Fala pessoal! Hoje eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre como foi a minha primeira vez cantando para um público com 10 anos em uma apresentação da escola. O ano era 2005, show de talentos da escola onde eu estudava. Ia ser a primeira vez que eu cantava para um público maior do que minha mãe e meus irmãos. Eu não sei se eu confiava demais no meu potencial, mas escolher Choram as Rosas do Bruno e Marrone com certeza não foi uma boa ideia. Além da letra ser difícil, o tom alto e eu não ter a mínima ideia disso, ia ser a primeira vez com tanta gente me vendo. Então eu me preparei, ensaiei, eu e o playback, chegando o dia, confiante, só que não, entrei na sala do oitavo ano, a maior da escola. Na hora que eu vi aquela cena, eu só lembro de gelar dos pés à cabeça. A letra de Choram as Rosas virou faroeste caboclo na minha cabeça. Absolutamente toda a escola estava lá. Professores, alunos, minha mãe e até os cachorros da rua. Eu com certeza descobri o que era nervosismo naquele momento. Então eu comecei a cantar. Eu lembro de fechar os olhos e conseguir cantar umas cinco palavras certas e depois começar a produzir sons que pareciam com tudo, menos com o canto. Foi uma situação muito doida e engraçada na minha vida. Lembro de pegar o terceiro lugar. Se não me engano, eram só três participantes, mas ok. Então eu fui pra casa, triste com a performance, porém feliz com a medalha. Me diz, qual criança não fica feliz com medalha, né? E essa é a história de como eu cantei pela primeira vez pra um público.